Hoje é o dia do orgulho autista e a gente vai conhecer a história da pequena Alice. Oi, eu me chamo Alice. Eu tenho 5 anos. Alice nasceu prematura. Ainda no primeiro ano de vida, os pais começaram a estranhar alguns comportamentos e procuraram investigar. Nós percebemos, após ela completar um ano, que ela tinha alguns atrasos de desenvolvimento. A gente não tinha contato ainda com autismo, mas a gente abriu um alerta. Ela não falava, ela não tinha o olhar. Quando a gente chamava, ela não olhava. E aquilo ali nos preocupou e nos fez procurar um tratamento. Mas era época da pandemia, de imediato não fomos atrás de um tratamento, porque estava tudo fechado, a gente não tinha ainda como fazer aquilo. Mas tão logo que foi reaberto a questão das consultas hospitalares, a gente procurou uma profissional e ela não deu um diagnóstico. Ela nos encaminhou para que fizéssemos algumas terapias. A família que nunca tinha tido contato com o transtorno procurou ajuda para dar início ao tratamento da filha. Não é fácil conseguir a vaga. Às vezes a gente fica na fila de espera. Mas hoje, graças a Deus, a agenda dela está de acordo com o que o médico indicou. A quantidade de dias, os profissionais. Ela recebeu alta de um dos terapeutas. Então, antes era de segunda a sábado. Hoje ela tem quatro dias na semana de terapias. Ainda chega a ser intensa, né? É cansativa, mas o gás que dá é ver diariamente a evolução dela, o desenvolvimento dela, de acordo com a idade dela hoje. Hoje a pequena Alice tem cinco anos e leva uma vida tranquila. Com o avanço das terapias, ela já consegue fazer atividades rotineiras com mais independência. A gente foi vivendo com muita esperança, né? No início, realmente foi muito triste para a gente, né? Mas depois a gente... Porque a gente tinha medo de que ela não falasse, medo de que ela não se desenvolvesse, né? Medo de que ela não pudesse ter alguma liberdade na vida. Mas com o tratamento a gente observou realmente que ela pôde ter essa liberdade, que ela teve uma evolução muito grande. Quando ela começou a falar, foi uma vitória muito grande para a gente, né? Quando ela começou a falar uma palavra, duas palavras. Então, assim, foi muito bom e muito bonito a gente poder ver essa evolução dela. Eu amo minha irmã e eu apoio muito ela. Eu tenho muito orgulho da Alice por causa que ela é autista. Mas não só por isso, porque ela é muito especial. 18 de junho comemora-se o Dia Mundial do Orgulho Autista. A data promove visibilidade à condição que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Além de, claro, trazer orgulho de serem o que são e como são. O objetivo da proposta é fortalecer o movimento da neurodiversidade e esclarecer à sociedade que o autismo não é uma doença. E sim, uma condição. Além de promover políticas públicas. O Estado do Piauí tem buscado desenvolver ações que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA. Estamos construindo um centro, o CTEA em Teresina, que é o centro especializado em tratamento das pessoas com transtorno do espéculo do autismo. A obra é em pleno andamento. A previsão é que até o final do ano a gente conclua essa obra, para que a gente possa dar um atendimento de qualidade, não só para as pessoas com TEA, mas também para os familiares que têm TEA, que têm filhos com transtorno do espéculo do autismo.